Daniel, pegada chique Oh, pegada! Daniel, pegada chique Ao vivo, nossa! Eu tava de rolê, só de rolê Curtindo na quebrada, contra a mulher Meu carro equipado, com paredão No banco de carona, mulherão Curtindo meu CD, que é explosão Daniel, pegada chique, é pancadão Olha o pancadão, oita pancadão Daniel, pegada chique, arrastando a multidão Olha o pancadão, oita pancadão O som da minha picape chega, estremecei no chão Olha o pancadão, oita pancadão Daniel, pegada chique, a galera sai do chão Olha o pancadão, oita pancadão Daniel, pegada chique, é quem sacode a multidão E ao vivo, nossa! Eu tava de rolê, só de rolê Curtindo na quebrada, contra a mulher No carro equipado, com paredão No banco de carona, mulherão Curtindo meu CD, que é explosão Daniel, pegada chique, é pancadão Olha o pancadão, oita pancadão Daniel, pegada chique, arrastando a multidão Olha o pancadão, oita pancadão O som da minha picape chega, estremecei no chão Olha o pancadão, oita pancadão Daniel, pegada chique, arrastando a multidão Olha o pancadão, oita pancadão Daniel, pegada chique, é quem sacode a multidão Olha o pancadão, oita pancadão Olha o pancadão, oita pancadão Daniel, pegada chique, arrastando a multidão Olha o pancadão, oita pancadão O som da minha picape chega, estremecei no chão Olha o pancadão, oita pancadão Daniel, pegada chique, arrastando a multidão Olha o pancadão, oita pancadão Daniel, pegada chique, é quem sacode a multidão Daniel, pegada chique, arrastando a multidão Olha o pancadão, oita pancadão Olha o pancadão, oita pancadão Olha o pancadão, oita pancadão Aqui sozinho, cheio de amor e de carinho Ela me deixou a sofrer Por isso bebo, bebo pra esquecer Ela me deixou aqui sozinho Cheio de amor e de carinho Ela me deixou a sofrer Por isso bebo, bebo pra esquecer Eu hoje eu tomei toda e estou cheio de moral Vou pegar a mulher na zona, na zona rural Lá na rosa eu bebo até de madrugada Eu pego as caipirinha e tome lambicada Amanhece o dia pra curar minha ressaca Vou logo pra cidade e vou tomar cachaça Ela foi embora, por isso eu tô sofrendo Se ela voltar eu vou comemorar bebendo Por isso eu bebo Bebo porque no fundo do copo vejo ela se afogar Bebo, 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 mas parece E a dos gramadas já aprendeu a nadar Por isso eu bebo Bebo porque no fundo do copo vejo ela se afogar Bebo, 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 mas parece Que a dos gramadas já aprendeu a nadar Dança e balança E ela me deixou aqui sozinho Cheio de amor e de carinho Ela me deixou a sofrer Por isso eu bebo, bebo, mas parece E ela me deixou aqui sozinho Cheio de amor e de carinho Ela me deixou a sofrer Por isso eu bebo, bebo pra esquecer E hoje eu tomei todas, estou cheio de moral Vou pegar mulher na zona Na zona rural, lá na roça Eu bebo até de madrugada Eu pego as caipirinha e tome lambicada Amanhece o dia e vou curar minha ressaca Vou logo pra cidade e vou tomar cachaça Ela foi embora, por isso eu to bependo Se ela voltar eu vou humorar Bebendo por isso eu bebo Bebo porque no fundo do copo vejo ela se afogar Bebo, 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 mas parece Que a dos gramadas já aprendeu a nadar Por isso eu bebo Bebo porque no fundo do copo vejo ela se afogar Bebo, 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 mas parece Que a dos gramadas já aprendeu a nadar Por isso eu bebo Bebo porque no fundo do copo vejo ela se afogar Bebo, 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 mas parece Que a dos gramadas já aprendeu a nadar Daniel, pegada chique Olha a mina doideira em na área, meu irmão Ô mina Tu me ligou a noite inteira E me chamando pra zoeira Querendo é curtição Ô mina Você disse que é doideira E sobe em cima da mesa E começa a rebolar Ela tá virada Tá, tá Desde a noite passada Continua a madrugada E ainda não caiu não Ela tá virada Tá, tá Desde a noite passada Continua a madrugada E ainda não caiu não Mina doideira Ela beba a noite inteira Mina doideira Ela beba a noite inteira E ainda não caiu não Ô mina Tu me ligou a noite inteira E me chamando pra zoeira Querendo é curtição Ô mina Você disse que é doideira E sobe em cima da mesa E começa a rebolar Ela tá Ela tá virada Tá, tá Desde a noite passada Continua a madrugada E ainda não caiu não Mas ela tá virada Tá, tá Desde a noite passada Continua a madrugada E ainda não caiu não Mina doideira Ela beba a noite inteira Mina doideira Ela beba a noite inteira Ela beba a noite inteira Mina doideira Ela beba a noite inteira Mina doideira Ela beba a noite inteira Daniel, pegada chique Vamos pra balada, meu parceiro Cadê as gatinhas? Olha comigo Tô na balada, vou gostir Dança, forró, me divertir Isso é bom, é bom demais Se tem mulher, eu vou atrás Tô na balada, vou gostir Dança, forró, me divertir Isso é bom, é bom demais Se tem mulher, eu vou atrás A onda agora é só ficar Com a mulher, a data renta Já tô de olho no avião Se tem balada Não quero compromisso, não O amor de balada é bom, é bom demais Quem pegar, pegou, quem não pegou, não pega mais Amor de balada é bom, é bom demais Quem pegar, pegou, quem não pegou, não pega mais Amor de balada é bom, é bom demais Quem pega, pega ou, quem não pegou, não pega mais Amor de balada é bom, é bom demais Quem pega, pega ou, quem não pegou, não pega mais Tô na balada, vou hostir, dançar com o rô, me divertir Isso é bom, é bom demais, se tem mulher eu vou atrás Tô na balada, vou hostir, dançar com o rô, me divertir Isso é bom, é bom demais, se tem mulher eu vou atrás A onda agora é só ficar com a mulherada da renta Já tô de olho no avião, se tem balada, não quero compromisso não O amor de balada é bom, é bom demais, quem pegar pegou, quem não pegou, não pega mais O amor de balada é bom, é bom demais, quem pegar pegou, quem não pegou, não pega mais O amor de balada é bom, é bom demais, quem pegar pegou, quem não pegou, não pega mais O amor de balada é bom, é bom demais, quem pegar pegou, quem não pegou, não pega mais Daniel, pegada chique Boa! Bora balançar aí! É Daniel, pegada chique, hein? Ao vivo e dança! A gata me chamou no WhatsApp pra fazer amor Curtir a night, a gata me chamou no WhatsApp pra fazer amor Curtir a night, eu sou da bagaceira, eu gosto da zoeira Se não tiver o whisky eu bebo pinga a noite inteira Eu sou da bagaceira, eu gosto da zoeira Se não tiver o whisky eu bebo pinga a noite inteira Eu sou da bagaceira, eu sou da bagaceira Oismo da bagaceira, eu sou da bagaceira A gata me chamou no WhatsApp pra fazer amor É curtir a night, a gata me chamou No WhatsApp pra fazer amor É curtir a night, eu sou da bagaceira Eu gosto da zoeira, se não tiver o whisky eu bebo pinga a noite inteira Eu sou da bagaceira, eu gosto da zoeira Se não tiver o whisky eu bebo pinga a noite inteira E é paredão ligado, é bagaceira Dentro da camionete me conheco a noite inteira E é paredão ligado, é bagaceira Dentro da camionete me conheco a noite inteira Essa manhã é conheco é conheco a noite inteira Conheco a noite inteira Dança e balança Essa manhã é conhecê, conhecê, conhecê a noite inteira Essa manhã é conhecê, conhecê, conhecê a noite inteira Essa manhã é conhecê, conhecê, conhecê a noite inteira Essa manhã é conhecê, conhecê, conhecê a noite inteira Daniel, pegada chique Trance e balança, Daniel, pegada chique ao vivo Hoje eu vou sair, vou pra balada Dinheiro tá sobrando, eu vou gastar que a mulher anda Mas hoje eu vou sair, vou pra balada Dinheiro tá sobrando, eu vou gastar que a mulher anda Mas hoje eu tô no clima Hoje eu tô fotena, dinheiro no bolso Tô no veneno e eu chego na balada No manhã astral, no cabelo do moleque Todo mundo paga pau Chega mais aí, bota o busque pra gelar Noitada hoje é boa e não tem hora de parar Só tem mulher bonita Aqui na minha mesa tiro onda de barão Ó que beleza, só tem mulher bonita Aqui na minha mesa tiro onda de barão Ó que beleza, tiro onda de barão Tiro onda de barão O uísque carro novo e mulher boa, meu irmão Tiro onda de barão O uísque carro novo e mulher boa, meu irmão Dança e balança, renda minha pegada chique, ao vivo Mas hoje eu vou sair, vou pra balada, dinheiro tá sofrendo Eu vou gostar que a mulher anda, mas hoje eu vou sair Vou pra balada, dinheiro tá sofrendo, eu vou gastar que a mulher anda Mas hoje eu tô no clima, hoje eu tô podendo Dinheiro no bolso, tô no veneno Eu chego na balada, meu manhão assalo No cabelo do moleque, todo mundo paga pau E chega mais aí, bota o suco pra gelar Noitada hoje é boa e não tem hora de parar Só tem mulher bonita, aqui na minha mesa tiro onda de barão Oh que beleza, só tem mulher bonita Aqui na minha mesa tiro onda de barão Oh que beleza, tiro onda de barão Tiro onda de barão Um whisky carro novo e mulher boa, meu irmão Daniel, pegada chique Eu quero a farra, hein? Bora comigo Hoje a noite tá de boa, vamos cair na gandaia Se liga aí com o Daniel, é bom de farra É final de semana, não tem nada pra fazer Cola comigo, vou ensinar pra você Hoje a noite tá de boa, vamos cair na gandaia Se liga aí com o Daniel, é bom de farra É final de semana, não tem nada pra fazer Cola comigo, vou ensinar pra você Aonde a gente chega, ninguém fica parado Aumente o volume, olha só o sumo em gado Se a mulher de primeiro, as piriguete, as patricinha O whisky absoluta e a galera da latinha Aonde a gente chega, ninguém fica parado Aumente o volume, olha só o sumo em gado Se a mulher de primeiro, as piriguete, as patricinha O whisky absoluta e a galera da latinha Olha a farra aí, olha a farra aí Tá cheio de gatinha, tudo doido é pra curtir Olha o som aí, escute o batidão Daniel, pegada chique na pegada do doidão Olha a farra aí, olha a farra aí Tá cheio de gatinha, tudo louca pra curtir Olha o som aí, escute o batidão Daniel, pegada chique na pegada do doidão Dança! Hoje a noite é boa, vamos cair na gandaia Se liga aí que o Daniel é bom de farra É final de semana, não tem nada pra fazer Rola comigo, vou ensinar pra você Hoje a noite é boa, vamos cair na gandaia Se liga aí que o Daniel é bom de farra É final de semana, não tem nada pra fazer Rola comigo, vou ensinar pra você Aonde a gente chega, ninguém fica parado Aumente o volume, olha só o swingado Se a mulher de primeiras periguete, as patricinhas O escape solute, a galera da latinha Aonde a gente chega, ninguém fica parado Aumente o volume, olha só o swingado Se a mulher de primeiras periguete, as patricinhas O escape solute, a galera da latinha Olha a farra aí, olha a farra aí Tá cheio de gatinha, tudo doido é pra curtir Olha o som aí, escute o batidão Daniel, pegada chique na pegada do doidão Olha a farra aí, olha a farra aí Tá cheio de gatinha, tudo louca pra curtir Olha o som aí, escute o batidão Daniel, pegada chique na pegada do doidão Olha a farra aí, olha a farra aí Tá cheio de gatinha, tudo louca pra curtir Olha o som aí, escute o batidão Daniel, pegada chique na pegada do doidão Daniel, pegada chique Daniel, pegada chique Ao vivo, dança e balança Hoje eu tô de boa, vou sair pra dar roleta Tô bonito, tô na fita rodeado de mulher Hoje eu tô de boa, vou sair pra dar roleta Tô bonito, tô na fita rodeado de mulher Com o suzão ligado, carro cheio de menina Eu vou curtir o som, rodadigão as menina Com o suzão ligado, carro cheio de menina Eu vou curtir o som, rodadigão as menina Hoje eu tô de boa, tô querendo eu assentar Meu patrão é sem limite, hoje o bicho vai pegar Hoje eu tô de boa, tô querendo eu assentar Meu patrão é sem limite, hoje o bicho vai pegar Hoje eu tô de boa, vou sair pra dar roleta Tô bonito, tô na fita rodeado de mulher Hoje eu tô de boa, vou sair pra dar rolé Tô bonito, tô na fita rodeado de mulher Hoje eu tô de boa, vou sair pra dar rolê Tô bonito, tô na fita, rodeado de mulher Hoje eu tô de boa, vou sair pra dar rolê Tô bonito, tô na fita, rodeado de mulher Com o sonzão ligado, carro cheio de menina Eu vou pro tiro, só é grudadinho com as menina Com o sonzão ligado, carro cheio de menina Eu vou pro tiro, só é grudadinho com as menina Mas hoje eu tô de boa, tô querendo elas cantar Meu cartão é sem limite, hoje o bicho vai pegar Hoje eu tô de boa, tô querendo eu ostentar Meu cartão é sem limite, hoje o bicho vai pegar Hoje eu tô de boa, vou sair pra dar rolé Tô bonito, tô na fita rodeado de mulher Hoje eu tô de boa, vou sair pra dar rolé Tô bonito, tô na fita rodeado de mulher Mas hoje eu tô de boa, vou sair pra dar rolé Tô bonito, tô na fita rodeado de mulher Hoje eu tô de boa, vou sair pra dar rolé Tô bonito, tô na fita rodeado de mulher Daniel, pegada chique E é sucesso nacional, bichão! Daniel, pegada chique Ao vivo, dança e balança Bora balançar, hein? Vai! Dança! É bola! Agora eu tô solteiro, estou na pista pra negócio Vem a mulher, andou de comigo, ninguém pode Agora eu tô solteiro, estou na pista pra negócio Vem a mulher, andou de comigo, ninguém pode Agora eu tô bonito, agora eu tô podendo Todo lugar que eu chego, a mulher tá me querendo Agora eu tô bonito, agora eu tô podendo Todo lugar que eu chego, a mulher tá me querendo Eu vou cair pra noite, eu vou cair na pegação Eu vou pegar as gata, dá um quebra no salão Eu vou cair pra noite, eu vou cair na pegação Eu vou pegar as gata, dá um quebra no salão E agora eu tô solteiro, estou na pista pra negócio Vem a mulher, andou de comigo, ninguém pode Agora eu tô solteiro, estou na pista pra negócio Vem a mulher, andou de comigo, ninguém pode Agora eu tô solteiro, estou na pista pra negócio Vem a mulher, andou de comigo, ninguém pode Agora eu tô solteiro, estou na pista pra negócio Vem a mulher, andou de comigo, ninguém pode Eu tô solteiro, hein? E não abro mão Eu também é o pegado chique Ao vivo, dança e balança Agora eu tô solteiro, estou na pista pra negócio Vem a mulher, andou de comigo, ninguém pode Agora eu tô solteiro, estou na pista pra negócio Vem a mulher, andou de comigo, ninguém pode Agora eu tô bonito, agora eu tô podendo Todo lugar que eu chego, a mulher tá me querendo Agora eu tô bonito, agora eu tô podendo Todo lugar que eu chego, a mulher tá me querendo Eu vou cair pra noite, vou cair na pegação Eu vou pegar as gatas, dá um quebra no salão Eu vou cair pra noite, eu vou cair na pegação Eu vou pegar as gatas, dá um quebra no salão E agora eu tô solteiro, estou na pista pra negócio Vem a mulher, andou de comigo, ninguém pode Agora eu tô solteiro, estou na pista pra negócio Vem a mulher, andou de comigo, ninguém pode Agora eu tô solteiro, estou na pista pra negócio Bem é mulherado hoje comigo ninguém pode E agora eu tô solteiro, tô na pista pra negócio Bem é mulherado hoje contigo ninguém pode Eu tô solteiro, hein? E não abro mão Eita self louca, eita self doida Tá todo mundo na pose e eu brotado com a loira Eita self louca, eita self doida Tá todo mundo na pose e eu brotado com a loira Tava rolando a social e a galera só filmando Eita como aquilo tava bom Já era três e pouco e a galera só tomando Naquela hora não havia já edição Uma selfie daqui, outra selfie de lá E uma foto dessa vez que não estava lá Gostaram no Facebook achando tudo normal Minha mulher descobriu e foi aquele quebra o pau Eita self louca, eita self doida Tá todo mundo na pose e eu brotado com a loira Eita self louca, eita self doida Tá todo mundo na pose e eu brotado com a loira Eita self louca, eita self doida Tá todo mundo na pose e eu brotado com a loira Eita self louca, eita self doida Tá todo mundo na pose e eu brotado com a loira Ha ha ha, menino Você aí, hein? Se liga Beça na mulher valente, hein? Você que é casado, meu irmão Toma cuidado Tava rolando a social e a galera só tomando Eita como aquilo tava bom Já era três e pouco e a galera só tomando Naquela hora não havia já edição Uma selfie daqui, outra selfie de lá E uma foto dessa vez que não estava lá Gostaram no Facebook achando tudo normal Minha mulher descobriu e foi aquele quebra o pau Eita self louca, eita self doida Tá todo mundo na pose e eu brotado com a loira Eita self louca, eita self doida Tá todo mundo na pose e eu brotado com a loira Eita self louca, eita self doida Tá todo mundo na pose e eu brotado com a loira Eita self louca, eita self doida Daniel, pegada chique Mais um sucesso apaixonado, hein? E ao vivo pra vocês É Daniel, pegada chique Eu acordei pensando em você Meu sentimento só chama por você Será que pensa em mim, seu coração? Não me deixa aqui nessa solidão Foi tantas juras de amor Mas você foi e deixou o meu coração Mas se você quiser lutar pra mim Está aberto o meu coração Basta só você dizer que sim Que eu me entregarei em suas mãos Mas se você quiser lutar pra mim Está aberto o meu coração Basta só você dizer que sim Que eu me entregarei em suas mãos Porque te amo Não vivo sem você Eu acordei pensando em você Meu sentimento só chama por você Será que pensa em mim, seu coração? Não me deixa aqui nessa solidão Foi tantas juras de amor Mas você foi e deixou o meu coração Mas você foi e deixou o meu coração E se você quiser lutar pra mim Está aberto o meu coração Basta só você dizer que sim Que eu me entregarei em suas mãos Porque te amo Não vivo sem você Não vivo sem você Daniel, pegada chique Mais um sucesso pra vocês Beija minha boca Diz que eu sou seu homem Você é minha mulher É a mim que você quer Beija minha boca Beija minha boca Diz que eu sou seu homem Você é minha mulher É a mim que você quer Seu cachorro Seu gostoso Seu tesão Sua paixão Sua alegria Sua alegria Sua companhia Sua companhia O seu cobertor Em noite fria Sua cara metade Cora pra saudades O seu tudo Sua felicidade Beija minha boca Diz que eu sou seu homem Diz que eu sou seu homem Você é minha mulher É a mim que você quer Beija minha boca Diz que eu sou seu homem Você é minha mulher Você é minha mulher É a mim que você quer Beija minha boca Diz que eu sou seu homem Você é minha mulher É a mim que você quer Beija minha boca Diz que eu sou seu homem Você é minha mulher É a mim que você quer Seu cachorro Seu gostoso Seu tesão Sua paixão Sua alegria Sua companhia O seu cobertor Em noite fria Sua cara metade Cor a transnade O seu tudo Sua felicidade Beija minha boca Diz que eu sou seu homem Você é minha mulher É a mim que você quer Beija minha boca Diz que eu sou seu homem Você é minha mulher É a mim que você quer Eita, é paixão demais, hein? Bora se apaixonar comigo assim, ó Eu tive um sonho E essa noite eu sonhei com você Falando comigo Foi tão real Você dizia palavras de amor Ao meu ouvido Palavras que ficaram gravadas em meu coração Você não pode ser só o fruto da minha imaginação Não queria acordar Não queria acordar Porque eu tive medo Medo de olhar e não te ver Queria sonhar A noite inteira Ia fazer loucuras com você Não queria acordar Porque eu tive medo Medo de olhar e não te ver Queria sonhar A noite inteira Ia fazer loucuras com você De nada E eu tive um sonho E essa noite eu sonhei com você Falando comigo Foi tão real Você dizia palavras de amor Ao meu ouvido Palavras que ficaram Gravadas em meu coração Você não pode ser só o fruto da minha imaginação Não queria acordar Porque eu tive medo Medo de olhar e não te ver Queria sonhar A noite inteira Ia fazer loucuras com você Não queria acordar Porque eu tive medo Medo de olhar e não te ver Queria sonhar A noite inteira Ia fazer loucuras com você Ia, 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 ia De milho na rua Daniel, pegada chique Dança gatinha Rebola, rebelião Pegada chique pra vocês, hein Dança e balança Vai Se você quer Então toma o pó rosão Se você quer Então toma o suindo Se você quer Então toma o pó rosão Dane o meu pegada Chique e arraste na multidão Se você quer Então toma o pó rosão Se você quer Então toma o suindo Se você quer Então toma o pó rosão Se você quer, então toma um porrozão Daneu pegada, chique na pegada do doidão Se você quer, então toma um porrozão Se você quer, então toma um sumingão Se você quer, então toma um porrozão Daneu pegada, chique na pegada do doidão Dance e balança E ao vivo Bora comigo Aqui é bagaceira, aqui é pancadão Venha tomar um meia sozinho, não fique não Caia na zoeira e dança sem parar Daneu pegada, chique tá botando pra quebrar Aqui é bagaceira, aqui é pancadão Venha tomar um meia sozinho, não fique não Caia na zoeira e dança sem parar Daneu pegada, chique tá botando pra quebrar Se você quer, então toma um porrozão Se você quer, então toma um sumingão Se você quer, então toma um sumingão Daneu pegada, chique na pegada do doidão Se você quer, então toma um porrozão Se você quer, então toma um sumingão Se você quer, então toma um porrozão Daneu pegada, chique na pegada do doidão Música 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 E essa música é de minha autoria E aqui vai um abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro Que forró sustentando E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Chama meu terceiro, papá E essa manhã fica mais uma autoria A banda beija o sacana Eu conheci uma menina no meio da barbejada Ela é fruta da roça, o cara foi preparada É linda bem com a mão, o homem só no olhar E tá te eliminando, a peça foi feita pra casar Peguei mal do meu cavalo e cortei do lado dela e comecei os desafios De coxar a mais vela, disse que não tem dinheiro, mas o amor é que não falta isso Ei! Isso é o Amigo Estreclado, ele achou vivo pra toda a galera massa Se liga aí, mais um de minha autoria, viu? Quero deixar aqui no meio uma alusão pro meu parceiro MP Divulgações, o Moral da Bahia E também deixando aquilo alô pro meu parceiro, Carlos do Paredão da Tapioca Eu não acreditei, fiz de que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confessou, que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama a senhora Você me machucou, me machucou demais Tudo que eu vivi só foi ilusão Mais uma de nossa autoria O vento que passou E levou a nossa história Tô vivendo sem valor Não consigo te tirar da memória Amar você Eu só sei 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 amar você Com certeza Obrigado.